Olá, tudo bem? Que bom tê-lo de volta aqui. Esse é o programa de Pregai. Estamos aqui lembrando do privilégio e também da responsabilidade que temos de poder anunciar a salvação que há em Jesus Cristo para o mundo inteiro, a partir da nossa cidade. A verdade, quando falamos sobre privilégio, lembramos que a palavra de Deus vai dizer que os anjos prescrutavam o projeto de Deus sobre a proclamação da salvação em Cristo, mas que ele separou um povo que levaria o seu nome, que receberia a sua própria natureza, a natureza divina, para poder se empenhar e se dedicar a esse intento, de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é o seu filho Jesus Cristo. Como fala Pedro, nós temos esse privilégio, mas temos também responsabilidade. Um texto que talvez deixe mais claro dentre tantos, principalmente no Novo Testamento, sobre essa responsabilidade que temos, está lá no que chamamos de A Grande Comissão, vigésimo oitavo capítulo do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus já havia sido crucificado, já havia pago o preço por mim e por você e por todos aqueles que podem se aproximar dele com fé de que ele pode perdoar nossos pecados e purificá-lo por conta do preço pago na cruz do Calvário. Ele já havia ressuscitado ao terceiro dia do seu sepultamento, seus apóstolos já, não só os apóstolos, outros discípulos também. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que mais de 500 irmãos já tinham visto Cristo ressurreto. Então, a ressurreição de Cristo não era uma história dos apóstolos, mas um fato comprovado pelo testemunho de centenas. Ele estava nesse ponto quando reúne os seus apóstolos. E nessa palavra registrada por Mateus, a partir do versículo 28, ele nos dá a Grande Comissão. E ele vai dizer o seguinte, o texto vai dizer, Essa é uma ordem especial, Uma ordem porque aquele que nos ordena tem toda a autoridade para fazê-la. E também esse que ordena nos mune de todas as ferramentas que precisamos para obedecer. A Grande Comissão é tríplice. A primeira, anunciar a vida de Cristo, de pregar o seu evangelho a toda criatura, a todas as nações. Então, o ID não tem a ver só com a nossa rede de relacionamento. O nosso esforço pessoal tem que ser a partir desse lugar, indo até os confins da terra. E todas as nações carecem e precisam de ouvir a respeito da salvação de Cristo. E não há nenhum outro organismo nessa terra, nenhuma organização, nenhuma instituição, que pode promover esse tipo de conhecimento. Só há uma. E é espiritual. E se chama igreja. O corpo vivo de Cristo. Essa grande comissão foi dada para esse grupo, para aqueles que creem em Jesus. E esse grupo é chamado para ir anunciar o evangelho a todas as nações. Mas há um segundo elemento. É que eles deveriam ser discipulados. Deveriam ser ensinados, diz o texto, a guardar todas as coisas, assim como o Senhor havia ordenado. Discipulado, ele é determinante e faz parte dessa grande comissão. Não é só a proclamação, mas a dedicação no ensino da palavra. E em terceiro lugar, aqui fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a inclusão nessa igreja visível faz parte, sim, da grande comissão. Então, quando nós tratamos sobre essa ordem de Cristo para o seu povo, sabemos que, sendo uma ordem, não temos opção. O id e pregai não é algo negociável. Tem a ver com obediência ou desobediência. E é claro que o querido, assim como eu, querendo obedecer ao Senhor, precisamos entender que nós fomos inseridos na proposta da resolução desse ponto, de fazer as nações serem conhecidas de Deus. e aqueles que moram distantes, em lugares inóspitos, sem muito acesso à informação, também eles, não só no nosso círculo de convivência, mas também aqueles que estão nos confins da terra, que eles possam ouvir do Evangelho. E só acontecerá através de mim e de você. Porque Paulo vai perguntar, como invocarão aquele sobre quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, você está desafiado a se envolver no esforço, ou indo, ou apoiando aquele que está indo, com cuidado, com sustento, com oração, de tal maneira que todas as nações, na nossa geração, possam ouvir da salvação em Cristo Jesus. Então, ide e pregai.